Fala João, parte da blindagem concluída. Amanhã eu devo fazer o setup dela. Mas aí eu verifico de novo a blindagem, eu ainda estou ouvindo algum chiadinho. Como tem muito fio aqui dentro, né cara? E essa cavidade, eu não tirei foto, eu esqueci de tirar dessa vez, eu parei de tirar a foto durante o processo. Ela não está perfeitinha atopiada, né? Ela está atopiada um pedaço mais fundo, ela tem um degrau. Então para blindar já foi divertido. Mas às vezes tem algum fio aqui estrangulado que está atrapalhando a blindagem ou até soltou algum fio por conta do excesso. Se for o caso, posso encurtar todos os fios, você pretende trocar esses captadores. Porque não é bacana cortar fio de captador se você pensar em revenda, né? Aí você pode ter um problema. Agora é seguir para a regulagem. Se der tempo, eu ainda mexo hoje, tá? Não é obrigatoriamente para amanhã. Se der tempo, ainda teremos novidades hoje sobre as suas. Abraço, meu! Tchau! Tchau! Tchau!